A segunda sessão parlamentar do mês de fevereiro será sobre a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema no país. Serão dois dias de debate sobre esse assunto, de acordo com a agenda parlamentar. Na agenda parlamentar do final deste mês de fevereiro, nos dias 27 e 28, estarão em discussão no debate com o Primeiro-Ministro a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema 2022-2026, uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar que sustenta o poder. Ainda na agenda do Parlamento, estarão na plenária propostas e projetos de lei para serem discutidas e aprovadas, nomeadamente a proposta de lei que aprova o Código Marítimo de Cabo Verde na votação final global e proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei nº 86-4-93, de 26 de junho, que aprova a Lei de Bases da Política do Ambiente à Votação na Globalidade. Serão ainda aprovadas a proposta de lei que aprova o Regime Geral da Política Florestal na Globalidade e à proposta de lei que estabelece o regime jurídico de comercialização, importação, distribuição e produção de plásticos de utilização única também na globalidade. Projeto de resolução que autoriza os presidentes das redes parlamentares a aprovar o regulamento interno em Assembleia Geral e a eleger os membros dos órgãos sociais também será aprovado no Parlamento.